Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Eu sei que tu deus que é meu sonho, Pou-pou-a-tê-lhe Amém.